E simplesmente do nada no State of Play a Konami revelou Silent Hill Short Message, um jogo gratuito de Silent Hill. E assim, eu fiquei bem impressionado primeiramente pela Konami, né, a Konami mandar um jogo de graça assim. E eu falei, pô, beleza, esse jogo deve ser legalzinho ali, mais ou menos, né, porque a Konami é a que faz patincos hoje em dia, é uma empresa que não é a mesma coisa do passado. E, guys, que boa surpresa esse negócio aqui, ficou legal, ficou muito bem feito e ficou divertido, assim, divertido que eu falo tenso, né, porque ele é bem tenso e tem uns temas ali. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o Short Message, o que eu senti com esse jogo, se eu gostei dele e se ele vale o seu tempo aí, ele tá disponível apenas no Playstation, tá, e de graça, então é 0800 ali, você pode baixar e conferir, né. Então vamos falar do Short Message. Bem, o Short Message, ele se passa numa cidade na Alemanha e ele acompanha uma personagem em primeira pessoa que se chama Anitta. A Anitta vai procurar uma amiga chamada Maya numa construção num prédio onde as coisas vão acontecendo ali, né, ela acorda ali e as coisas meio que são bizarras que vão acontecendo ali. Ocorre tipo um loop, você revisita vários locais ali da própria vida da personagem, né, aquele prédio é como se fosse uma construção, algo que a gente tem, né, no Silent Hill ali, uma construção de coisas e envolvimentos da vida da personagem. Bem, vamos primeiro falar da gameplay, depois eu conto um pouquinho sobre o impacto e a história do game, né, que aborda temas bem fortes ali, né, tanto que o jogo, ele constantemente está dando mensagens ali de prevenção até o suíço, porque é um tema recorrente e o foco basicamente principal do game, né. Mas a gameplay, ela consiste em ser um jogo basicamente primeira pessoa, onde a gente explora vários cenários e durante essa exploração de cenários a gente tem muitos files, arquivos, jornais, cartas e você vai lendo esses arquivos e ele vai contando, vai te ambientando sobre esse local, a cidade e também sobre os personagens, né. E aí você tem três personagens principais, que é a Anitta, a Maya e a Amélie e ele vai explorando um pouquinho, né, além da protagonista, vai explorando, claro, essas outras duas personagens que fazem parte da vida da Anitta. Então você vai andando, progredindo no jogo, passando por áreas, né, e aos poucos coisas vão sendo reveladas e cara, um detalhe aqui que eu preciso falar que foi muito caprichado nesse jogo é a ambientação, mano, eu acho que assim, é um dos auges desse jogo essa ambientação. Ela foi muito bem feita, foi muito cariosamente bem feita, é um jogo grátis, cara, com essa ambientação maravilhosa, nível Alan Wake ali, que a ambientação de Alan Wake eu acho absurda, assim, níveis de detalhes, objetos no cenário, né, seja lixo, cadeiras, negócio de jogar no chão, aqui é muito detalhe também e ficou muito bom, né, até as sessões ali que você tem de perseguição, que eu vou falar mais pra frente, né, que muda a ambientação ali, né, pro Waterworld ali, fica um negócio muito bom. O visual desse jogo, cara, não tem como negar, impressionante, muito bom, e tinha momentos que eu parava só pra ficar andando um pouquinho, dando aquela observada nos cenários, até porque, né, esse local, esse prédio, né, que ela vai, na história conta ali, que é um local onde muita gente ia pra, né, fazer coisas ruins ali, simplesmente, né, cometer suídeo, mas também, né, muita gente ia pra pichar ali, então você tem várias pichações, mensagens que você fica olhando e tal. Mano, muito ambientação, assim, é, é, sem palavras, cara, é um jogo gratuito, velho, tem como, muito bom essa ambientação desse jogo, né, e nós temos também o, o medo ali, né, meio que a tensão. A tensão, né, a gente tem pelos cenários, né, as coisas que vão acontecendo aqui e ali no cenário e tal, aquele sentimento, né, daquele local abandonado e tal, e a gente tem aquelas cenas mais, assim, agitadas, que é a cena de perseguição, né, que a gente é perseguido ali pelo inimigo do jogo, que é o perseguidor do jogo, que simplesmente fica perseguindo a personagem em trechos específicos, tá, então, assim, você não vai tá andando do nada e você vai encontrar o bicho, não, o jogo meio que dá um sinal quando essas coisas vão acontecer, você sabe que aquilo vai acontecer, né, e a perseguição desse, desse bicho, né, ela tende a ser bem tensa, porque ele é rápido e você tá passando por corredores, né, como ele muda a ambientação na hora que você tá sendo perseguido, ele começa a se tornar meio que um labirinto, então o corredor vira um labirinto e aí você tem que, às vezes, tentar entrar numa porta e, pô, naquela porta o bicho tá vindo, você tem que voltar o caminho, você meio que dá uma perdida e as portas, às vezes, fica tudo confuso ali com o mapa, é muito louco, né, então, essa perseguição, ela funciona assim, mais ou menos, um ponto mais ou menos negativo dessa perseguição é que, pelo bicho ser meio que rápido até demais, né, e serem muitos corredores, você não consegue, alguns pontos você consegue fazer isso, tá, e mais lá pra frente tem uma parte específica que dá, mas em muitas partes você não consegue driblar o bicho, então, assim, se você errar o caminho pode acontecer de você simplesmente falecer, então, meio que a perseguição, né, quando você falece, você volta antes do início da perseguição, você meio que decora o caminho pra passar essa perseguição, é mais ou menos isso que rola com ela, tá, então, mas ainda assim, ela é tensa, né, você fica sentindo o bicho atrás de você ali, a tensão, né, e você pode ser pego por ele simplesmente falecer, né, mas esse aqui é o momento ali de tensão do jogo, que são essas, essas perseguições, né, mas agora vamos pra temática do jogo, a história, né, que ela é bem legal, assim, a duração do jogo, o jogo ele dura em torno de 2 horas e meia, 3 horas, tá, eu fiquei um pouquinho perdido na reta final ali, por bobeira minha, então, acho que o meu deu durou umas 3 horinhas ali, tá, mais ou menos é essa a duração do jogo, e nesse tempo ele vai, né, o foco dele é contar a história, não só da ambientação ali, da cidade que se passa esse, né, esse prédio e tal, mas claro também das personagens, e aqui a gente consegue ver muitos problemas delicados, né, desde os problemas ali da protagonista, de partes ciúmes da amiga, em partes ela se sentiu uma pessoa, né, com uma muita, uma autoestima muito baixa, e também ela tem problemas depressivos, né, então a gente tem esses problemas na protagonista, a outra personagem, a Amélia, por exemplo, ela tem problemas familiares, algo que acontece lá com o irmão dela, que o jogo mostra ali, assim, né, você entende mais ou menos, né, os problemas, a pressão dela, os problemas familiares da protagonista, né, no caso da Anitta, também, né, são revelados problemas bem sérios, você consegue entender os problemas psicológicos dos personagens, e a Maya também, né, que é a terceira amiga, também os problemas que ela enfrenta, as coisas que acontecem, algumas invejas até que acontecem ali, e no meio disso tudo, né, por ser um tema bem atual do jogo, ele utiliza muito a questão de redes sociais, o próprio celular, né, vira e mexe, você tá se comunicando com as suas duas amigas ali pelo celular, né, e também muito essa questão de redes sociais, né, dos likes, da personagem se sentir mal com o like, dela, por exemplo, começar a postar algumas fotos um pouco mais ali, né, sensuales, né, e as pessoas falarem que quer mais aquilo, e que as pessoas às vezes postam apenas pra trás de like, e não tá se sentindo bem fazendo aquilo, então o jogo tem bastante essas críticas em relação ali a redes sociais, ao uso e tal, né, esses temas ali que a gente tem, até muitas obras que criticam esse ponto, né, mas eu acho que o ponto mais pesado, o ponto principal é justamente esse, os problemas ali familiares, depressão, e também, né, um tema bem pesado, bem forte, contado no jogo, que é o seu vídeo, que inclusive, não só uma vez, são várias vezes que aparece mensagem ali, de menção ao, né, a ajuda e tal, pro seu vídeo, tá, então o jogo, ele tem bastante essas temáticas muito sensíveis, né, e se você talvez passe por algum tipo desses problemas, ou já passou, eu acho que a mensagem do jogo vai se tornar muito mais pesada pra você, tá, e por isso que eu até percebi um pouco ali, né, na internet, que o jogo, assim, a temática, muitos acharam, nossa, que negócio, assim, pesado, forte, assim, e outros acharam mais ou menos, foi o meu caso, eu não tenho problemas de depressão, ainda bem, né, eu não tive, não passei com problemas próximos, assim, né, pesados nesse sentido, né, mas tem muita gente que passa, cara, eu acho que esse tipo, né, de história vai pesar muito mais nessa galera aí, que passa por isso de uma forma mais próxima e tal, então por isso que eu ouvi, né, meio que, assim, uma galera fala, nossa, que história, a história é muito forte, muito emocionante, assim, por causa desse ponto, né, mas assim, cara, eu vou repetir aqui, é um jogo gratuito, e ele, cara, ele tem uma mensagem muito interessante, ele tem uma história muito interessante, os personagens são bem construídos, né, dentro dessas duas horinhas, três horinhas, cara, você consegue ver o que aconteceu com cada personagem, identificar bem cada ponto dos personagens, entender a história deles, ficar um pouco curioso, pra falar, cara, o que que aconteceu, o que que vai acontecer, né, por que que isso tá acontecendo, muito bom, mano, muito bom, assim, a Konami fazendo um negócio incrível de graça, eu tô muito louco com esse jogo aqui, cara, é uma ótima surpresa, tá, o Silent Hill Short Message, ah, e outra coisa, podem jogar ali, se você nunca jogou Silent Hill, lembrando que o spin-off, ele tem menções e coisas ali, elementos de Silent Hill, né, mas você pode jogar tranquilamente, que ele é uma história total à parte ali, você vai ter a história do começo ao fim, 100% ali, de boa, dá pra você jogar, né, e ele tem uma vibe também, um pouquinho, né, que eu senti de PT e Silent Hill 4 ali, né, eu tô, assim, faz muito tempo que eu jogo Silent Hill, então tem coisas que eu não lembro muito, então eu posso até, né, ter me equivocado, talvez algumas coisas aqui que tem lá no Silent Hill já, e eu não lembro 100%, mas, né, nesse quesito aí, né, é um jogo que, cara, vale muito seu tempo sim, com certeza, cara, 2 horinhas, 1 hora e meia pra esse jogo aqui, que consegue, né, em 3 horinhas ser melhor, às vezes que muito jogo que você paga 200 conto, cara, é, e eu vou repetir pela décima aqui talvez, é a Konami que fez, véi, eu estou abismado, mas basicamente é isso aqui, cara, joguem que é um jogo que eu achei muito legal, vale muito a pena, tá, é um jogo um pouco tenso ali, tá, se você já tá acostumado com jogos de terror, talvez não seja tão tenso ali, a perseguição e tal, mas no geral, cara, é um jogo muito bom, muito bom, gostei bastante, tá, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, um abraço, um beijo pro povo, até a próxima e tchau, tchau!